O fosso digital entre géneros é real e está realmente a aumentar. A partir da pesquisa que fizemos na World Wide Web Foundation, descobrimos que as mulheres têm entre 30% e 50% menos probabilidades de estar online, ainda que seja uma única vez, que elas são menos propensas do que os homens a usarem a internet para empoderamento social, económico e político. Portanto, algumas das causas que levam a esse fosso de género ou divisão variam das desigualdades que existem mesmo offline ou desigualdades anteriormente existentes e que se reproduzem a nível da internet. Por exemplo, a nível dos rendimentos, em que os homens ganham mais do que as mulheres, vai determinar quem pode pagar os equipamentos e ligações à internet de banda larga em casa. Tudo o que acontece a nível de género e da socialização, quem pode falar, quem pode dizer o que sente, tudo isso vai se refletir também a nível digital. Os especialistas dizem que em países em desenvolvimento como o Quênia, as mulheres têm menos oportunidades de ter smartphones e bons planos de dados. Os homens estão mais entusiasmados com os relógios inteligentes em comparação com as mulheres. Digo isso porque há mais homens ligados à tecnologia do que as mulheres. Sambuli afirma que esse tipo de estereotipos começa cedo e contribui para a diferença de géneros na alfabetização digital. Então, muitas dessas ideias, muitas delas não reveladas, são incorporadas às sociedades. As meninas devem ocupar-se de disciplinas mais leves na escola, como humanidades, o que é muito importante, não me interpreto mal, mas as disciplinas consideradas mais difíceis, como engenharia, tecnologia, matemática, se uma rapariga não gosta dessas disciplinas, está bem que faça humanidades. Essas ideias são encolgadas ao longo do tempo. Como na nossa escola, as meninas tinham acesso ao laboratório de informática apenas por algumas horas, mas os rapazes podiam passar muitas horas lá. A GSMA Inteligência, que analisa os dados globais da operadora móvel, diz que 57% das mulheres canianas com telemóveis nunca os usaram para ter acesso à internet, em comparação com 39% dos homens. Num estudo recente realizado em 10 países em desenvolvimento, incluindo o Quênia, a Fundação World Wide Web descobriu que a principal razão de pobreza entre as mulheres urbanas é não estar online, nem saber como o conseguir. Isso é muito importante, porque ao fim e ao cabo, se estamos a dizer que isso é para todos, não podemos fechar os olhos para o facto de que apenas porque disseminamos a internet, ela irá avançar sozinha e então assumimos que todos estão ligados. Isso significa que estamos a perder ideias, não estamos a aproveitar pessoas que estão a criar, que geram novas ideias, que estão a contribuir para um novo ecossistema, que é a base da nossa vida moderna. Então, temos que avaliar isso, temos que monitorar, temos que ter em conta que os investimentos devem garantir o acesso de todos para que esse forço digital possa desaparecer e tenhamos um espaço aberto e diferente para todos.